Às vezes você pega um vídeo no YouTube e o cara te passa uma dica, mas aquela dica não está seguindo fielmente o manual. Você pode tomar aquilo como uma verdade e você está fazendo um erro que de repente pode vir a trazer um prejuízo para o cliente. De repente você fez um procedimento que vai contra a garantia do fabricante. Você aprende a buscar e consultar todo o passo a passo de todos os procedimentos numa bicicleta, de montar, desmontar, regular. Dentro dos manuais do fabricante. É uma coisa que eu nunca tinha feito. Nunca tinha entrado em manual nenhum. Eu sou funcionário público, trabalho na Caixa Econômica e eu estou com um projeto já há alguns anos, até por pressão da minha mulher. Que é de tirar uma licença não remunerada e morar na Europa, morar fora. E aí pesquisando o mercado de trabalho lá fora, eu não ia conseguir de cara um emprego como bancário lá. É outro sistema financeiro, tudo diferente. E eu já gostando desse mercado de bike por ser atleta, eu descobri várias oportunidades, ofertas de emprego, no caso a Barcelona, que é a cidade. E todos eles exigiam um certificado internacional de mecânica. Aí eu pesquisando certificados internacionais, eu descobri que lá em Barcelona tinha uma escola Park Tools. Aí eu falei, pô, beleza, quando eu for pra lá eu faço o curso. Depois eu falei, pô, pra que eu vou fazer o curso pagando em euro, né, fazendo lá? Vou ver se tem aqui no Brasil. Aí pesquisando no Google eu achei vocês, Vict em BH e aqui em São Paulo, né. Aí entrei em contato pelo WhatsApp da escola, conversei com a Renata, né. E aí ela me deu toda a explicação dos cursos, os módulos, o certificado profissional. Mas aí eu preferi fazer tudo presencial e aí eu consegui, né. Quando você tá tendo aula contra o professor, no intervalo você desce, você vê que o, por exemplo, o Ricardo, que foi o primeiro professor, ele tá lá também na oficina, tá mexendo aqui, mexendo ali. Ou seja, eles estão o tempo inteiro, são professores e também são, digamos que, mecânicos ali, mexendo nas bicicletas que circulam aqui dentro da escola, né. Tem uma simbiose total aí, né, a engrenagem aqui toda gira e tá sempre funcionando ativamente em torno do próprio que a gente aprende aqui nas aulas. É como eu falei, eu já tô fazendo bike fit em casa e a ideia é começar agora, mesmo aqui no Brasil ainda, pegar serviços mais simples, fazer uma limpeza, uma revisão. Eu tenho um amigo que é, ele é bike fit, é Retool no caso, né, ele é, tem gente do Brasil inteiro que vai pro Rio só pra fazer bike fit com ele. Hoje em dia, com certeza, ele tá muito bem de vida, trabalhando com o que ele gosta, que é bike fit. Ele alugou uma casa em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele tem um estúdio de bike fit, ele tem uma oficina grande lá, bem qualificada, com todas as ferramentas da Park Tool também. Então, é tipo assim, né, você mirar em alguém que eu vejo que deu certo, né, então é seguir esse caminho.